Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e é muito bom estarmos com um capítulo novo, um programa novo, vamos dizer assim, dessa série de vídeos que nós sempre lançamos com obras novas, com capítulos diferentes, então se você não conhece o programa Alegria de Viver, busque os programas anteriores, tem muitos livros que nós já lemos, comentamos e agora estamos iniciando uma obra nova, uma obra que se chama Cartas e Crônicas, ela é do espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. No programa anterior nós já fizemos a introdução, fizemos o capítulo 1º, capítulo 2º, hoje nós estaremos no capítulo 3º, um outro título para você acompanhar conosco, tenho certeza que você vai gostar, então pegue seu livro, adquira o seu livro, baixe um PDF e acompanhe conosco, porque Humberto de Campos traz histórias muito interessantes, contos, são contos às vezes da época de Jesus e cada conto desse sempre traz um ensinamento, algo para que nós possamos aprender, então fique conosco, eu sou Solange Rodói junto com o nosso querido André Luiz Ruiz, como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos irmãos, como a Solange já vinha dizendo, nós temos neste nosso programa Alegria de Viver, o hábito de fazermos reflexões sobre livros de diversos tipos, sempre dando preferência às obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, porque são obras muito ricas e muitas vezes pouco exploradas, haja vista, por exemplo, aqueles livros que nós já fizemos aqui, Cartas de uma Morta, a Caminho da Luz, ou mesmo Fonte Viva e outros livros de Emmanuel, como também fizemos os livros ligados a questões filosóficas, a mensagens do dia a dia, como foi o Espírito da Verdade, e eu tenho certeza que estas obras foram poucas vezes compulsadas por você que nos assiste, todas elas, essas que nós citamos, elas têm cunhos de natureza filosófica, de reflexão, de aprofundamento na capacidade de análise, e às vezes as pessoas que estão querendo histórias, estão querendo coisas mais palatáveis, mais rápidas para se assimilar, elas não gostam daqueles outros estilos, ainda que quando a gente faz os estilos diferentes aqui no nosso programa, nós procuramos dar uma dinâmica e comentar coisas para ajudar o telespectador a entender o que está acontecendo, o que o Espírito estava desejando transmitir. Agora, esta obra, como aliás, as obras do Espírito Humberto de Campos, que assinou Irmão X, em função de um processo que foi movido nos idos de 1940, alguma coisa, pela família de Humberto de Campos, que queria direitos autorais das obras que ele estava escrevendo através do Chico, um processo rumoroso na época, mas que terminou com uma sentença favorável ao médium e à Federação Espírita Brasileira, uma vez que o juiz reconheceu que a identidade da pessoa termina com a morte, e que não há direitos supervenientes, e com base nisso, para evitar mais polêmicas, o Espírito Humberto de Campos passou a se chamar Irmão X, passou a assinar Irmão X, por sua própria escolha, que é muito parecido com o pseudônimo que às vezes ele usava quando estava encarnado, que escrevia na imprensa utilizando-se de um pseudônimo semelhante a esse, se não me engano era Irmão XXX, 3X, Solange. Então você vai ver aqui as obras do Humberto de Campos, ele que era um narrador bastante competente, bastante talentoso, elas são obras muito voltadas para resumir passagens e ao mesmo tempo ilustrar com humor, ou com nostalgia, ou com conhecimentos evangélicos, aquilo que a doutrina espírita também quer transmitir a você. E aqui, neste livro, Cartas e Crônicas, nós estaremos aproveitando essa veia do escritor talentoso para nos contar causos de diversos tipos, para que você também possa entender o que ele deseja transmitir através dessas passagens. Não é, Solange? Nós já vimos isso, capítulos anteriores, não foi? Isso mesmo, nós já vimos a introdução, capítulo primeiro, segundo e hoje estaremos no capítulo terceiro. O título desse capítulo é A Petição de Jesus. Você se lembra que no capítulo número 2, nós vimos uma coisa que se chama apólogo? Você lembra o que é um apólogo? É, porque também aprender significa você gravar. O que é a maneira de escrever possibilita. Um apólogo, nós vimos no capítulo que fala sobre as três orações, que as árvores falavam, não é? É, as árvores, não é, Solange? As árvores rezavam. E quando você tem uma descrição em que animais falam, conversam, ou objetos têm vida, costuma-se chamar esse estilo de literatura, esta peça literária, como um apólogo. Através disto, se dá um sentido que nós vimos no capítulo anterior, que foi muito interessante falando da prece, da oração. Já agora, não tem nada de apólogo. O capítulo que nós vamos ver, que a Solange estava comentando, narra uma conversa de Jesus e um pedido que Jesus faz. Por isso que o capítulo agora já tem o título, não é? A Petição de Jesus. Vamos a ele, Solange? Antes da gente iniciar, André, eu só gostaria de chamar a atenção, porque nesse início de capítulo, logo no comecinho, vocês vão ver que tem Jesus, Jesus está falando com Simão Pedro, e vai entrar nessa história mais um personagem que se chama Jeremias. Jeremias, ele coloca aqui como o curtidor. E para que a gente não tenha essa confusão de curtidor, que não é aquele que fica dando joinha, dando like, por aí. O curtidor é aquele que trabalhava com a pele dos animais, ele curtia a pele, ele transformava essa pele em couro. Então, quando você ver no texto aqui, Jeremias, o curtidor, é nesse sentido, ele trabalhava num curtume, ele curtia essas peles, transformando a pele dos animais em couro, tá bem? E vamos então ao nosso texto, tudo bem, André? Quer comentar alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Então vamos ao nosso texto. Vamos curtir o texto. Vemos aqui então uma coisa interessante, o Senhor está cuidando daqueles que estão procurando por ele ao lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, lá em Cafarnaum. E, naturalmente, as necessidades das pessoas retinham o Cristo para atendê-las em uma situação de não poder se livrar dos que estão importunando com os seus queixumes, para ir atender outros que também estão sofrendo. Então, uma vez que ele tinha em seu rol de trabalhadores dedicados, de seguidores íntegros e honestos, a figura de Simão, mesmo que ele não fosse Simão, não fosse um indivíduo muito, assim, compenetrado da profundidade da mensagem de Jesus, Jesus, o que faz o Senhor? Jesus, delega a Simão, que vá até a casa de Jeremias, que é este homem que costumava trabalhar com o couro, e as pessoas eram identificadas naquela época, que não havia carteira de identidade, não havia registro nenhum, elas eram identificadas pelas suas tarefas, pela sua profissão, pelos hábitos que eles tinham para ganhar a vida. Então, é o sapateiro, é o curtidor, é o oleiro, é o ceramista. Então, com isto, o Senhor pede que Simão o substitua. Olha que encargo, que deveria ser uma coisa enaltecedora, para que aquilo que Jesus está pedindo a alguém, que não é ele mesmo, mas é alguém que ele envia, possa ser cumprido. Então, ele pede, vai Simão, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Vamos voltar ao texto? Sara, a filha dele, prostrada, deitada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem demora, ora ao lado dela e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Ou seja, Jesus está atribuindo a ele uma tarefa generosa. Jesus diz o que ele tem que fazer. Vai, a moça está doente, ela está acamada, ela está com a mente conturbada, com o corpo dolorido, ora ao lado dela. Não foi lá, escuta o que ela está falando e dê um conselho. Não foi lá para dizer, olha, vai lá e faz uma compra na venda e leva para eles, que eles não têm quem faça isso. Vai lá e leva o remédio da planta X para que ela se cure. Não, Jesus determina a Simão o que fazer. Vai lá ajudá-los, fique ao lado da doente, da moça, Sara, ora com ela e pede a Deus que envie o remédio, o apoio para que ela possa se recuperar. E Deus vai socorrer a doente através das tuas mãos, Simão. Então, se você orar pedindo a Deus, Deus usará as suas mãos e melhorará o estado geral da Sara, da moça. Então, veja só, você não pode negar que Jesus, ao estabelecer a missão para Simão, Jesus diz o que Simão tem que fazer. Qual é a tarefa dele? É ir lá, viver naquele momento de dor da família e ajudar através da oração e, obviamente, com a imposição das mãos na prece, pedindo a ajuda de Deus, transmitir energia positiva, força nova, quem sabe até afastar alguma entidade perturbadora que Jesus sabia, que muitas vezes levava as pessoas, como até hoje leva, para o leito, para o desajuste emocional. Simão estava com tudo em suas mãos, não é mesmo? A gente diria hoje, está com a faca e o queijo na mão. Simão sabe direitinho onde mora o Jeremias, sabe qual é o problema da sua filha, sabe como ele deve fazer para ajudar e, através dele, Deus irá cumprir. Porque se não fosse Simão, teria que ser Jesus que fosse lá. Só que Jesus estava cuidando de outros doentes. Vamos, então, dividir para multiplicar. Esse é o conceito da bondade. Não é reunir todos. A nossa orientadora espiritual, uma portuguesa que nós amamos muito, chamada Dona Maria Ribeiro, na nossa instituição em Campinas, como boa portuguesa, tem alguns ditos que são bastante interessantes. Quando ela se refere a isto, ela usa uma expressão que também os antigos costumavam usar, e a gente vê, às vezes, em alguns biógrafos, também essa mesma expressão falada como conselho que Chico Xavier dá às pessoas. que é justamente o seguinte, muitos morões juntos não fazem cerca. Se você quer fazer uma cerca, você não pode ter todos aqueles paus que fincam na terra por o arame ser preso, tudo reunido. Se ficar todo mundo junto, não existe cerca. Não existe uma delimitação para conter o gado, para dividir as pastagens. Então, cada um precisa estar em um determinado lugar para que o dono possa estabelecer aquilo que ele pretende. E é o que Jesus está fazendo com Simão. Simão, não adianta nós dois ficarmos aqui. Se tem um ou outro passando necessidade, vai lá e ajuda em nome de Deus, porque Deus usará as suas mãos para ajudar aquela família. Então, está tudo certo. Está tudo muito claro. Não é, Solari? É isso mesmo, Jesus entregou essa tarefa bem mastigada para que Simão realizasse. E vamos em frente? Vamos lá. Na manhã ensolarada, Simão saiu em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor! Disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço frustrado, tudo em vão. Como assim, Simão? Como assim? E então, o apóstolo, de uma forma muito amarga, azeda, explicou como se ele fosse um balde de azedume, um balde de fel, um copo de limão sem açúcar. E isso fui eu que inventei. Então, como se ele fosse um odre, odre é aquele recipiente que eles costumavam guardar o vinho de couro, né? Aquele não se coloca vinho novo em odre velho, aquelas conversas, né? O odre é aquele saco, um saco feito de couro de animal com um bico onde as pessoas guardam o vinho e depois vertem ou na boca ou no copo. Esse odre, em vez de ser de vinho, era de fel. Fel é aquela substância, aquela bile do boi, aquela coisa amarga, né? E era assim que Simão parecia. E aí Jesus quer saber por que você está dizendo desta forma, Simão. E agora nós vamos ver o relato que Simão vai fazer daquilo que ele encontrou quando foi lá. Vamos acompanhar o texto que a Solange vai ler sem que a gente interrompa. Vamos ver. Ah, Jesus! A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, assim que cheguei, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para entrar dentro da casa. Não parecia um patriarca, um chefe de família, e sim um gozador, desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada garrafa, desferindo gargalhadas, ao pé de uma serva bonita e jovem, que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago na cabeça e acabou me mandando ao filho mais velho. Saí à procura de Zoar. Zoar é o filho mais idoso de Jeremias. Ele me acolheu aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Ah, Sara, que se dane. Eu não tenho nada a ver com ela. Ela tá doente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô preocupado com o dinheiro que eu vou perder ou eu vou ganhar aqui. E no final me expulsou aos coices, dando a ideia de uma... Parecia uma besta, uma besta fera, solta no campo. Eu me afastei, apressado, quando esbarrei com a dona da casa, a tal mulher do Jeremias. Expliquei pra ela por que eu estava ali, presente, qual era o motivo de estar ali. Contudo, antes que ela me atendesse, ela passou a espancar uma menina esquelética, alegando que a criança tinha roubado um figo. Enquanto que a pequena, chorando, tentava dizer à mulher que a fruta havia sido devorada pelos galos de estimação. Havia animais de estimação que tinham comido um figo. Um figo! E a dona da casa, cuja filha estava doente, estava espancando a menina, que já é por si só fraquinha, provavelmente filha de alguma serva, acusando-a de ela ter comido um figo, sem lhe dar a chance de explicar que, na verdade, não foi ela, haviam sido os galos que tinham comido. Hum, que família linda, não? Coisa boa! Vamos continuar a ver qual a tragédia que Simão enfrentou. Somente após ensanguentar, bateu bem na menina, resolveu ameger a mulher ruim, designar o aposento, em que eu poderia me encontrar com aquela filha que estava enferma, diante do olhar melancólico do ouvinte, porque ele estava narrando isso a Jesus, não é? Então, ante o olhar melancólico de Jesus, o discípulo continuou. A dificuldade, porém, não ficou nisso, não, Jesus. Jesus, visivelmente transtornada por micharia, a velha Sovina, ao indicar o quarto, errou na indicação. Porque eu entrei numa alcova, num quartinho estreito, onde eu fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava à mão num cofre de joias. Eu estava, então, ali, vendo um roubo do filho contra o pai. Pegou ele com a mão na botija. É a típica mão na botija. Desagradavelmente surpreendido, Josué ficou amarelo de raiva, acreditando por certo que eu não passava de um serviçal da família, a fim de espionar os seus movimentos. Quando ele ergueu o braço para me esmurrar, eu supliquei que considerasse a minha situação de visitante, em missão de paz e socorro fraterno. Ou seja, Simão disse, não, não faça isso, eu estou aqui em paz. Eu vim aqui para auxiliar, para ajudar a sua irmã doente. Não precisa me bater. Embora contrafeito, Josué, por fim, me conduziu ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido de que ela se trate de uma doente. Mas, logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente. Articulando gestos indecorosos, indecentes e pronunciando frases indignas. Eu não aguentei mais, Jesus. Eu não aguentei. Eu fugi horrorizado daquele lugar e regressei, voltei pelo mesmo caminho que eu tinha ido. Ele, então, não encontrou em ninguém que estava naquela casa qualquer ponto de apoio para que ele pudesse cumprir a missão que Jesus lhe deu. E aí, então, ele fica olhando Jesus depois de contar essas peripécias ruins que ele teve que enfrentar. E ele vê Jesus com um olhar melancólico, um olhar triste. E, vendo que Jesus está assim, não é? Como diz Humberto, na sequência que a Solante vai pôr para a gente, observando que o amigo sublime se resguardava, Jesus estava ali, silencioso, triste, Simão disse, após um longo intervalo, Senhor, por acaso não fui bastante claro? Porventura, não terei procurado cumprir honestamente o teu pedido? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, em oração, no meio daquele vício, daquele deboche, daquela avareza e daquela obscenidade? Seria lícito? Seria lícito? Pronunciar o nome de Deus ali? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, que se inflamava de luzes distantes, olhou o companheiro com o olhar profundamente lúcido, e então disse a ele com serenidade, Pedro, Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos, há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. Apenas pedi a você que ajudasse. Não pedi a você um relatório. Não pedi que me contasse das misérias de cada um. Não pedi que você fosse capaz de entregar algum tipo de bem a alguém que não se tornasse digno. Não. Eu pedi apenas que você ajudasse. No caso, ajuda, como a gente já viu aqui no começo, era uma prece por uma moça. Agora, veja só que interessante. Jesus só responde isso para ele. Jesus diz que a tarefa que ele deu a Simão foi de ajudar. Não foi de estabelecer um tribunal, não foi de julgar aqueles que estavam errando. Porque Jesus diz, Simão, eu conheço Jeremias. Faz tempo. Conheço sua esposa. Conheço seus filhos. Eu sei como eles são. Daí, se você foi enviado lá, não foi para que você os modelasse pelos caminhos que nós estamos aprendendo. Foi para que você ajudasse. E quando o Senhor pergunta isso, e Humberto de Campos deixa esta frase como encerramento do texto, nós devemos fazer uma abordagem aprofundada de todas as coisas que nos acontecem. porque, de verdade, nós queremos, às vezes, fazer coisas boas para certas pessoas, mas não as achamos dignas. Nós queremos que as pessoas sejam felizes e, algumas vezes, estendemos a mão para alguma delas e, de repente, percebemos que aquilo que você ofereceu, a pessoa malversou, a pessoa entregou em troca para conseguir bebida, ela mentiu para você contando uma história mirabolante para você ficar convencido da sua bondade, da sua injustiça, e, então, você ajudasse. E, depois, você descobre que aquilo lá é tudo mentira. E muitas pessoas, Solange, depois que passam por uma experiência de sabor dessa natureza, elas falam, não, eu confiei, eu pensei que as pessoas estivessem realmente precisando, mas essa pessoa mentiu para mim, ela me enganou, eu também não ajudo mais ninguém. Ora, o Senhor nos coloca no mundo e nós aprendemos do Seu Evangelho o chamamento para ir ao mundo e fazer o que fosse melhor, para que o mundo fosse melhor. Se nós estivermos pensando que a nossa jornada na Terra é apenas uma viagem no mundo de veludos, certamente nós vamos nos sentir feridos com qualquer espinho que surgir no veludo e nos machucar o pé. E alguns vão até se revoltar contra quem pôs o veludo ali de forma descuidada que não percebeu o espinho para machucar a nossa pele. Mas, na verdade, aquilo que Jesus pede a Simão é exatamente o que ele pede para todos nós. Você tem uma família, você construiu um lar, você escolheu uma companheira ou um companheiro e com ele você pôs no mundo corpos habitados por espíritos que são seus filhos. E aí o que acontece? Ah, os seus filhos começam a te dar trabalho. As pessoas começam a não responder direito aquilo que você sonhou. e então você se desarvora, você se irrita, você se arrepende. E aquilo que deveria ser uma excelente experiência para treinar você no exercício de uma capacitação para torná-los melhor, não. Você se amargura como fez Simão, você se enraivece, você se transforma em alguém que se sentia indignado e se afasta das pessoas ou afasta as pessoas de você porque elas não te aceitam nem te obedecem. Ah, foi para isso que Deus te mandou? Não é, Solange? É isso mesmo. Você está anotando aí? Fala para nós. Eu me lembrei de algumas coisas porque aquilo que você falou, todos nós, que isso não vale só para o Simão, não é? Essa petição de Jesus que é o título do capítulo, é esse pedido de Jesus na verdade, não é? Ele ocorre para todos nós. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos ou até mesmo o Evangelho, lá consta qual é a missão de cada um de nós quando nós nos propomos a reencarnar na Terra. Então nós temos sim já um pedido de Jesus a cada um de nós que é ensinar os homens, não é? Nós temos essa missão de ensinar os homens. Obrigada, André, você que vem aqui no livro. Ensinar os homens, ajudar no seu progresso. Quer dizer, essa missão já faz parte, já está aí embutido nesse planejamento de reencarno. E muitas vezes ocorre aquilo que o André comentou, também falou. Nós, ao invés de ajudarmos, achamos que essas pessoas não são dignas, elas não estão preparadas, elas não vão querer nos escutar, ou elas vão tirar sarro da gente, vão falar mal da gente. Então nós nos sentimos intimidados diante, não é? Desses espíritos que são às vezes mais perturbados, mais atrasados, que querem causar confusões. E nós, então, deixamos de fazer aquilo que Jesus já nos pediu, que é ajudar os homens, ajudar no seu progresso. E eu me recordo nessa passagem que a importância daquela parábola do semeador, ou seja, nós temos que semear, não importa se o terreno é árido, se o terreno está seco, se ele está molhado, vamos semeando. Eu acho que é isso que Jesus sempre disse para a gente. Sem esperar um retorno dessa, nem sem esperar nenhuma colheita. Semeie, semeie. O coração pode parecer um pouco endurecido, a mente pode parecer um pouco atrasada, mas quando você joga uma palavra, joga um sentimento, ou às vezes até uma atitude, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Nessa mesma ordem de ideias que a Solange cita aqui, referindo-se à questão 573 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a missão do homem encarnado na Terra e obtém como resposta exatamente isso, instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. São três coisas básicas da sua missão, da nossa missão na Terra. Então, se você apertar a atenção, você está num ambiente que você precisa para que a sua missão seja cumprida. Quando Simão foi enviado por Jesus, Simão logo imaginou aquilo que nós imaginamos assim, uma casa organizada, feliz, e uma pobre mocinha na cama, debilitada, e todo mundo orando em volta dela para ela sarar. E ele ia chegar então como emissário de Deus, ia impor as mãos, e a mocinha ia se levantar e todo mundo ia aclamá-lo como benfeitor enviado pelo Cristo ou até como representante da divindade. Só que quando Simão chega, o cenário é totalmente diferente, é totalmente adverso. Não é aquela coisa maravilhosa, todo mundo em paz, todo mundo feliz, só pobrezinha, doente, não. Simão deveria falar assim, tem uma história, Solange, interessante, que cabe bem a esse respeito. um vendedor foi mandado, aliás, dois vendedores de uma loja de sapato, de uma fábrica de sapato de um estado do sul do Brasil, foram enviados a um estado do Nordeste muito necessitado, porque lá poderiam desenvolver um novo mercado para os sapatos. Então, a época em que eles foram, não havia ainda telefone, eles só podiam se comunicar através de telegramas. Então, o primeiro chegou na comunidade e escreveu assim, ah, chefe, esse mercado aqui não serve para nada, aqui é muito pobre, todo mundo aqui não tem dinheiro, para o senhor ter uma ideia, aqui todo mundo anda descalço, infelizmente, nós não poderemos estar aqui fazendo muita coisa por eles. E devolveu a notícia. o outro que foi mandado para a mesma localidade, chegando ali, escreve, chefe, que maravilha, aqui nós vamos fazer o maior sucesso, o senhor acredita que ninguém tem sapato, nós vamos aqui explodir de tanto vender sapato para essa gente, me mande muitos sapatos que eu vou vender. Era o mesmo cenário. Para um, era uma tragédia, que não adiantava fazer nada, mas para o outro era um aluvião de oportunidades. Então, Simão chega lá, tendo Jesus encaminhado para que ele atendesse uma moça. Mas ele já começa a descobrir doentes logo de cara. O Jeremias está bêbado com uma serva também bêbada. Já é o primeiro doente, a segunda doente. Aí ele sai dali, vai buscar o irmão mais velho. O irmão mais velho está numa situação de jogatina. É o terceiro doente, está perdendo dinheiro, está se divertindo, tem dinheiro em abundância, está jogando fora e não quer saber de ninguém. Ah, mas eu vim aqui pela sua irmã, eu não tenho nada a ver com a minha irmã, você que se vire. Daí ele vai encontrar a dona da casa, a quarta doente. Uma mulher que está batendo numa pobre criança por ela ter roubado um figo, ou por ela ter comido um figo, ou por ela ter visto o figo sendo comido pelo galo. E ela não quer nem saber, ela espanca a menina até arrancar sangue. É a quarta doente. Simão indica que ele está lá para tratar da filha Sara. A mulher fala, é nesse quarto aí, vai lá que ela está lá. Mas ela indica o quarto errado. Simão entra lá e encontra Josué, o outro filho, roubando dinheiro, escondido pelo pai. É o sexto doente. Por fim, depois de ver que ele não está lá para denunciar o roubo, Josué, de má vontade, encaminha o rapaz, o pobre Simão, para, por fim, chegar até Sara. Quando chega em Sara, ela está toda lá, toda sebenta, toda insinuante, toda cheia de trejeitos, querendo alguma coisa com Simão. Simão, desesperado, pula fora. São sete doentes. Naturalmente, os doentes encarnados, sem contar com os espíritos que estão ali, que Jesus sabe, né Solange? Qual era a finalidade de Simão? Era orar. E o que ele fez? Fugiu. Sequer ele levou uma oração porque ele achava que naquele ambiente era indigno levantar o nome de Deus. Mas onde vai ser então digno? Se não é entre os que estão aflitos, que estão sofrendo, onde será digno orar? e quando você, estando na terra, está numa família, está num ambiente hostil aos seus objetivos, você sonhou que seus filhos seriam aqueles anjos que Deus te deu para eles serem tudo aquilo que você projetou para eles e você descobre que não são nada daquilo, você vai fazer o quê? Vai dar um pontapé em todos eles? Falar, ah Senhor, eu vou rasgar essa reencarnação na outra eu acerto. E eu vou fazer o quê? Vou deixar que eles morram, vou deixar que eles se matem, não, você está diante do trabalho, demonstre que você é realmente o enviado de Deus, porque se você foi enviado, como a Solange disse, com a missão, você tem que instruir quem não sabe nada, você tem que ajudar o progresso de quem ainda não progrediu, porque se eles já tivessem instrução e já tivessem progredido, você não teria o que fazer, estaria inutilmente posto na terra. Felizmente, Jesus nos alerta, a doutrina espírita nos chama a observar a dificuldade não como a impossibilidade de estabelecer lá um mercado de vender sapato, mas como sendo a mina de ouro da oportunidade, porque ninguém tem sapato. Então, aquelas pessoas com quem você convive, seja na família, seja no trabalho, seja na amizade, seja nos grupos de relacionamento da sociedade que não compreendem, que não tem nenhuma disposição de melhoria, elas são as pessoas descalças. E você se tornará um fornecedor de bons exemplos, de carinho, de respeito, de generosidade, de paciência, você precisará testar tudo isso em você. Porque se você fizer como Simão virar as costas e se mandar, você não estará cumprindo aquilo que Jesus pediu pra você fazer. eu pedir pra você ajudar essas pessoas, eu pedir pra você mudá-las à força. Não é? Eu fico pensando, André, se Simão tivesse tido uma outra atitude, se ele tivesse naquele momento feito uma oração mesmo ali com a Sara, por exemplo, não é? Se ele tivesse cumprido, sabendo que ele teria o aval, não é, do pai. Jesus disse a ele, você vai ter o aval do pai pra que a Sara possa ser beneficiada. Então, se ele tivesse um pouco mais de confiança, imagine que transformação talvez ele não conseguisse naquele momento, não apenas com a Sara, mas com todos esses doentes que você comentou, não é? A família toda comprometida e espíritos ainda que provavelmente convivendo com essa família estava ali trazendo perturbação, trazendo doenças, angústia. Eu me lembrei que Jesus, ele foi um dos maiores exemplos pra gente desse médico de almas, não é? O mestre foi um médico, um médico das almas, porque ele não apenas curava as pessoas no físico, mas ele também transformava as pessoas na parte moral, ele trazia esse aprendizado, essa evolução pra cada um. Então, Jesus foi esse exemplo. Quando nós vemos Jesus entrando em Jericó, não me lembro o nome da cidade, acho que é Jericó, e quando ele encontra um arrecadador de impostos, Zaqueu, Zaqueu que queria muito ver Jesus e queria encontrar com ele, mas Zaqueu não tinha acesso ao mestre, porque além dele ser muito baixinho, pequenininho, ele também era muito mal visto na cidade, porque ele era judeu, mas ele cobrava impostos do seu povo, dos judeus. Então, Zaqueu faz o que? Ele sobe numa árvore e fica esperando Jesus passar, porque ele queria muito, ele ouviu falar demais de Jesus, ele queria ver esse homem. E quando Jesus passa, Jesus fala com Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore, hoje eu vou me hospedar na sua casa. E quando Jesus faz isso, qual não é a emoção de todas as pessoas ali, ou a indignação? Como que o Jesus pode, como que Jesus pode dormir na casa de um homem como esse? De um homem que está roubando a gente, que cobra impostos. É, que indigno, esse Jesus, em vez de ele censurar esse cara que está cobrando a gente, ele ainda vai ficar na casa dele? Vai ficar, vai apoiar, então, veja só, Jesus não está apenas se hospedando na casa de Zaqueu, Jesus está dando a todos os outros um exemplo de que as pessoas dignas, não importa qual seja a tarefa que elas estejam exercendo, elas merecem respeito. Tanto é que Zaqueu conta a Jesus como que ele administra os seus bens, que ele não prejudica ninguém, que ele não fica com nada do que é dele, que é dos outros, que se ele causou prejuízo, ele indeniza quatro vezes aquele prejuízo, e as pessoas naturalmente não gostam dele porque tem que pagar impostos. Como ninguém gosta do professor, porque o professor é que vai corrigir a prova, como ninguém gosta de nenhum governante porque tem que pagar tributos no imposto de renda, é assim sempre. Então, a postura de Jesus é exatamente o oposto, ele coloca sempre aquele que é execrado pela sociedade como um exemplo, como é o caso do Samaritano, como é o caso do Zaqueu, e isto é uma das lições importantes para todos nós, quando você estiver no meio de um ambiente hostil, lembre-se, você está lá para fazer algo de bom. Lembre-se, se o seu chefe é irritável, se ele está todo nervoso, não importe-se, você está lá para dar a ele uma outra forma de ver a vida, com o seu silêncio, com o seu devotamento, com o seu carinho. Se você está num ambiente familiar em que há muita desunião, você está lá para semear coisas boas, porque, você já ouviu aquela história, não é? que uma laranja boa, uma caixa de laranja boa, é estragada por uma laranja ruim, se você não tirar a laranja ruim. Mas, o que acontece geralmente é o seguinte, as pessoas que se acham boas, elas acabam se estragando por causa das outras, que ela acha que são ruins. Ao invés de ela fazer a coisa ser o contrário, ela sendo boa, melhorar os outros, os outros que são ruins e ela, como é egoísta, ela só pensa no que ela gostaria de impor sobre os demais, ela acaba ficando irritada, nervosa e larga a mão desse povo todo. Naturalmente, você não tem como forçar ninguém a pensar como você, mas você pode viver de acordo com o que você pensa, você pode viver dando bons exemplos, você pode viver tendo paciência. Você já notou que quanto mais você grita, mais gritam com você? Um grande violoncelista russo, uma vez contou essa história, ele foi fazer uma turnê na Rússia, ele que havia saído da Rússia muitos anos antes, voltou à Rússia para visitar sua terra natal e em cada lugar onde ele ia, o povo ficou tão extasiado que aquele grande compositor russo, grande instrumentista russo, estava lá, eles se reuniam e ele queria tocar para o povo, então ele tocava na praça e uma das experiências que ele conta foi a do silêncio, quando ele estava tocando o povo estava tão exuberante de alegria que ficavam falando esse é fulano, esse é fulano e aquele é alvoroço e ninguém conseguia deixar ele tocar porque o barulho da praça era muito grande e então o que ele pensou? Em vez de eu tocar cada vez mais alto eu vou começar a tocar cada vez mais baixo, então ele que estava se esforçando para a música chegar na praça ele começou a tocar bem baixinho, aí o primeiro da fila falou assim fala baixo que ele está tocando eu não estou ouvindo aí o digo eu também não estou ouvindo aí da segunda fila um pouco para trás fala baixo fala baixo que ele está tocando e aí de repente toda a praça ficou em silêncio porque quem era o foco estava tocando baixo estava tocando em som baixo que para ouvir todo mundo tinha que ficar mais baixo tinha que falar menos se você grita o outro grita mas se o outro grita e você fala baixo imediatamente o outro baixa o tom é assim é da vida então se o senhor te pôs aí é para você fazer alguma coisa porque se você não fizer nada como Simão Jesus vai olhar para você e falar assim ah André mandei você lá para você pelo menos ter paciência com eles para você dar uma boa palavra quando eles estivessem irritados para você aguentar ser cuspido na cara e ainda assim sorrir para eles para que eles depois ficassem com vergonha do que fizeram não pedir para você transformá-los de santo de demônios em santos e o que você fez ah você largou todo mundo lá do mesmo jeito pense nisso porque Jesus também como disse a Solange está pedindo a você vai lá cuida dessas pessoas cuida do seu chefe difícil cuida do seu parente problema cuida das pessoas com que você relaciona-se na família e faça o melhor mesmo que elas não queiram é isso mesmo não se intimide não se intimide porque às vezes pode parecer difícil mas coloque lá a sua sementinha fale alguma coisa tenha uma atitude que você vai ver que aos poucos as pessoas isso fica isso fica dentro da mente fica lá e de repente isso lá para frente algum tempo depois vai brotar de dentro dessas pessoas então é isso nosso tempo já está esgotado quanta coisa numa historinha tão pequena dessa história e tem muito mais nós só estamos estamos no capítulo 3 imagina temos aí muita coisa boa pela frente então nós convidamos vocês para um próximo programa daremos continuidade e a próxima lição que nós teremos é o treino para a morte ah e o capítulo 4 você não pode perder nós agradecemos a sua participação e nós nos vemos no próximo Alegria de Viver um beijo para vocês beijão Alegria de Viver